Começou hoje mais uma edição do Mercado Medieval de Melgaço. O Centro Histórico da Vila é o palco para várias animações temáticas até domingo, dia 13 de agosto. Durante o fim de semana, já há uns anos, trazemos o Mercado Medieval, este ano uma nova aposta no Mercado Medieval, com novidades do ponto de vista da programação que a equipa que promove o mercado traz, novidades também no conjunto de oferta que existe, um crescimento muito considerável de representação de produtores e pessoas que em Melgaço quiseram estar presentes, marcar presença com os seus produtos e com as suas ofertas e, portanto, aumentamos essa panóplia de oferta e acredito que seja um fim de semana animadíssimo o Mercado Medieval. Espetáculos de fogo, concertos medievais e exibições de serpentes são algumas das atividades que constam na programação do mercado. Além disso, dezenas de tendas com produtos típicos da época enfeitam também as ruas do Centro Histórico. Disseram-me que era uma feira muito boa, uma feira que as pessoas aderiam muito e então vim experimentar, é a primeira vez que estou cá, não conhecia Melgaço, é a primeira vez que estou cá e estou a gostar para já. Eu trago desde cristais, pedras semi-preciosas, incensos, candeiros de sal dos Himalaias. Acabo de trazer um bocadinho de tudo o que tenho na loja, de forma a trazer ao público também coisas diferentes. O espírito medieval percorre as ruas melgacenses em mais uma iniciativa do programa Melgaço em Festa, que guarda até dia 15 de agosto muitas surpresas. Melgaço em Festa, que guarda até dia 15 de agosto muitas surpresas.